Meu bem Esse seu jeito me alucina Não dá pra te comparar a ninguém Mas você sabe que eu me fecho e espero teu sinal também Tô te querendo agora Mas vê se não demora Meu bem Eu vou seguindo o seu jogo, cê já sabe como que vai terminar O coração já te espera quando você diz que vai chegar E diz que vai ficar Mas eu já disse que não vou parar na sua mão Eu só quero que você me mostre que o mundo é nosso E que essa noite não vai acabar Não vou parar até o dia amanhecer E agora que eu ganhei você Vou te dizer meu bem Meu bem Meu bem Esse seu jeito me alucina Não dá pra te comparar a ninguém Mas você sabe que eu me fecho e espero teu sinal Também Tô te querendo agora Mas vê se não demora Meu bem Eu vou seguindo o seu jogo, cê já sabe como que vai terminar Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem E agora que eu ganhei você, vou te dizer que não vou parar na sua mão Eu só quero que você me mostre que o mundo é nosso E que essa noite não vai acabar, não vou parar até o dia amanhecer E agora que eu ganhei você, vou te dizer meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem